Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Família D.N. Hoje eu vou dar início à construção da cerca, vamos cercar o nosso lote. Então fica comigo para você acompanhar esse processo. Lá no fundo estão as nossas mandiocas. Já fiz uma limpeza, está bem limpinho. Agora onde estão os nossos milhos, onde foram plantados os milhos, nós não demos conta de manter limpo na enxada. Muito mato, choveu, cresceu muito mato, então eu tive que apelar. Tivemos que comprar uma roçadeira. Adiantou muito o serviço. Já fiz uma limpezinha com onde vai ser a cerca, até o final do lote. Agora eu vou lá na carretinha para poder descarregar as nossas vigotas. Não é eucalipto tratado, é vigota de demolição, mas já vai ajudar bastante. Esse é o material que eu estou utilizando, é vigota de demolição. Passei um óleo queimado na parte de baixo, a gente vai enterrar. Depois que a cerca estiver pronta, eu passo na parte de cima. Já fiz os furos, deixou os furos onde a gente vai estar passando os arames. Depois é só chegar e passar. O que eu vou fazer? Vou enfincar o primeiro e ir lá no último. Esticar uma linha e prosseguir. O que eu vou fazer? 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 Eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou espalhar, vou deixar ele no lugar, a distância que eu vou querer. Eu vou deixar com 3 metros de um para o outro. Pessoal, eu não sou profissional nisso, tá? Na verdade, para ser sincera, a primeira vez que eu faço uma cerca, eu trabalho com construção civil. Então, eu tenho uma noção. Então, não é um tutorial de como fazer cerca, tá? Só é a forma que eu estou fazendo, que eu acredito que dá certo para mim. Mas segue e vai acompanhando aí. Pessoal, já foi colocado um bocado deles. Estou aí na metade do percurso. Provavelmente vou ter que dar uma parada aí, que está havendo um tempo de chuva. Olha o relâmpago, eu peguei bem na hora, hein? Começou a pingar já. Estou aí na metade do percurso. Falta, se eu não me engano, oito. E aí, pessoal. Ô, pessoal, na metade do percurso. Vamos dar uma parada aí na chuva. Maravilha. Pensando chover aqui para nós. Ó, que toque, toque, toque. Ó, que toque, 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 toque. Agora sim, pessoal, aí, ó. Tudo colocado esse lado de cá. Foi 20 estagas. Elas estão brevemente fixas no lugar, né? Precisa dar uma compactada legal em volta aí. Hoje choveu bastante. Olha o jeito que eu estou. Estou encharcado. Tive que trabalhar na chuva. A chuva não parava toda hora chovendo. Atrapalhou filmar aí. Acabei nem conseguindo filmar direito para vocês. Mas já está tudo no lugar. Hoje não vai dar tempo mais. Mas amanhã a gente vem. Dá uma compactada legal aí. E já vamos esticar o arame. Ó, o nosso sistema de captação de água da chuva. Funcionando perfeito. Toda a água que cai no telhado. Está indo para a caixa d'água. Vou mostrar para vocês. Aí provavelmente vai chover mais. Hoje quando eu cheguei, a caixa já estava cheia. E hoje ela ficou derramando o dia todo. Porque aqui é o ladrão. Ela já está cheia. Aí toda a chuva de hoje ficou derramando, desperdiçando. Se eu tivesse outra caixa, eu tinha enchido mais uma. Vamos dar um jeito de instalar mais uma caixa. Para a gente poder aproveitar essa água aí. E ter mais água disponível para nós. E eu vou ficando por aqui. Uma etapinha concluída. Parece pouco. Mas para mim que eu não consigo estar aqui todos os dias. É só final de semana. Então já é um avanço grande aqui na chácara. Beleza? Se você chegou até aqui, é porque você gosta do conteúdo. Gosta desse tipo de vídeo. Então deixe seu like. Deixe seu like. Isso ajuda bastante. Deixe um comentário, alguma sugestão. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se inscreve aí. Vem fazer parte da nossa família. Família DN. Nossa chácara. Começando do zero. Fechou? Então bora lá. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho